Nuno, desde já, muito obrigada por nos ceder a esta entrevista. Este ano a Pauli Batrias comemora o seu 25º aniversário. Que balanço é que faz deste quarto de século? É um balanço muito positivo. A Pauli Batrias está muito orgulhosa de ter conseguido atingir este marco. Tanto eu como todos os colaboradores estão de parabéns. E os nossos parceiros têm sido um fator preponderante para conseguirmos chegar até aqui. Tanto os nossos clientes, como também os fornecedores com que temos vindo a trabalhar, todos eles têm sido importantíssimos para atingirmos esta meta. Que fatores mais importantes destaca no funcionamento da Pauli Batrias? A Pauli Batrias tem um rigor em termos financeiros muito elevado. E depois também a preocupação em termos técnicos, em dar todo o apoio técnico e ter uma capacidade técnica também acima daquilo que são os restantes operadores do mercado. No fundo, dar resposta a todas as solicitações dos nossos clientes, seja na área de arranco onde somos mais fortes, seja também agora na área industrial. Quais é que são as marcas de baterias que comercializam atualmente? Portanto, a nossa marca premium e a nossa marca bandeira é a Fiam, onde somos o representante para Portugal. E depois temos também a nossa marca própria, a Eurocell, que também já está registrada no nosso mercado há cerca de 18 anos a esta parte. Quais é que são os principais desafios que a Pauli Batrias poderá enfrentar num futuro próximo ou longínquo? Obviamente, as novas normas europeias, a Euro 6 e agora a Euro 7, portanto, que vão obrigar a mais restrições a nível ambientais para os veículos e, portanto, os fabricantes de baterias e nós próprios como comercializadores teremos de nos adaptar a essa realidade. Mas com uma parceria como aquela que temos com a Fiam, obviamente estamos confiantes de que teremos capacidade para ultrapassar todas as necessidades que daí advenham. Quais é que são as expectativas para o negócio aqui para 2021? A expectativa é mantermos o nosso posicionamento e o crescimento que temos vindo a alcançar nos últimos anos. A Pauli Batrias tem vindo sempre a manter um crescimento paulatino durante toda a sua atividade, desde os seus primórdios e, portanto, felizmente e apesar da crise económica que se instaurou devido a esta pandemia, conseguimos terminar o ano passado também com um crescimento razoável e este ano também já estamos com números que nos permitem auspiciar uma finalização do ano também positiva em termos de volume de negócios.